Eu quero falar sobre postura. Se você tem feito coisas boas ou coisas ruins. Dá uma olhada aí. O que acontece? As pessoas têm um julgamento, muitas vezes, pessoal. Elas acham sempre que são as melhores pessoas do mundo, o melhor filho, o melhor pai. Mas o que acontece? O que a outra pessoa pensa sobre mim? Jesus nos faz um alerta no Sermão do Monte, em Mateus 5,16, quando ele diz Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. E aí eu pergunto, você tem feito coisas boas? Aliás, o que seria fazer uma coisa boa? Seria talvez uma coisa boa você pegar o seu telefone, ligar a sua mulher e dizer eu te amo? Seria uma coisa boa você chegar para o colega do trabalho, que está do lado e dizer aí, cara, como é que está a vida? Está tudo bem? Queria orar por você. Deus abençoe a sua vida. Eu quero desafiar você a fazer coisas boas. Que as pessoas possam ver que você é bom porque você tem um ser maior que governa a sua vida. Que você faça coisas boas porque Jesus fez tudo de bom pela gente. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto